Uma grande oportunidade para você que possui dívidas junto à Caixa Econômica Federal e quer renegociar seus débitos. O banco está com uma unidade móvel ali no centro da cidade, na Praça Pedro II, para atender a população. A ordem é não perder acordo. Imagina se você tem uma dívida de mil reais no cartão de crédito e pode renegociar pagando com cem reais. Pois é, essa é a proposta da campanha Você no Azul da Caixa Econômica. E muita gente já está aproveitando a oportunidade para limpar o nome. Aí eu achei aqui uma oportunidade, eu espero que eu resolva aqui, né? Eu não vim resolver problema de cartão, eu vim resolver o problema da casa do meu filho que está atrasada, né? Se for mesmo verdade, vai ser muito bom, né? Porque ele está com três anos atrasada. Mas atenção, a campanha é somente para quem é cliente da Caixa. Para clientes com contas vencidas, a partir de 50 reais até 5 milhões, com descontos de até 90%. A campanha Você no Azul é uma campanha lançada pela Caixa, uma campanha anual de recuperação daquelas pessoas que tiveram dificuldade em fazer o pagamento de suas prestações em operações comerciais. E o que são essas operações? É o crédito consignado, que por acaso a pessoa saiu do órgão e foi desaverbado, parou de pagar na folha. É o cheque especial, o cartão de crédito, a própria operação de renegociação. Em função da pandemia, algumas pessoas fizeram renegociações no ano passado e não conseguiram honrar essas renegociações. Elas podem agora fazer o pagamento dessas prestações em atraso, liquidar, na verdade, essas operações com até 90% de desconto. De acordo com a Caixa, no Piauí, são 56 mil pessoas endividadas. E essas podem entrar em contato com os canais de atendimento para negociar ou pegar informações. Anota aí, no WhatsApp pelo número 0800 726-0104, na opção 3, ligações pelo número 0800 726-8068 e pelo site na internet, www.caixa.gov.br.negociar Além dos canais de atendimento, também está disponível o caminhão azul, aqui na Praça Pedro II. Ele vai ficar até sexta-feira. O atendimento começa 9 horas da manhã e termina às 5 da tarde. O Alcides conseguiu negociar no caminhão e em menos de um ano vai quitar sua dívida. A negociação foi muito simples, muito rápida e muito eficiente. Para mim foi muito bom, porque eu estava com débito, porque eu não tinha condição de pagar. A Caixa me ofereceu em 96 meses, achei muito longo prazo, mas resolvi tudo em 10 prestações. Ficou a prestação raso lá com o meu bolso. A única reclamação de alguns clientes é a demora no atendimento. Eu peguei a senha 48, um senhor estava falando que chegou aqui, uma senhora chegou aqui 6 horas da manhã e agora que foi atendida. Então eu acho isso um absurdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.